E a pesquisa do IBGE também mostra que os brasileiros que trabalhavam em outros países estão voltando para o Brasil. De 2000 a 2010, 65% do total de imigrantes internacionais eram brasileiros. E entre eles está o Igor, um chefe de cozinha que voltou porque acredita que o Brasil é o país da oportunidade. O repórter Ricardo Carandina conta porquê. Igor passou cinco anos vivendo na Espanha. Quando chegou em 2007, conseguiu logo um emprego num restaurante. O interesse pela culinária levou o chefe de cozinha a fazer um curso de gastronomia. Mesmo com o diploma de uma das melhores escolas da Espanha, ele acabou perdendo o emprego por causa da crise. Depois de três meses desempregado, Igor decidiu enviar currículos para o Brasil. Voltou em janeiro e hoje trabalha em um restaurante de Brasília. Quando você fala em Brasil hoje na Europa, seja Espanha, França, Itália, eles te perguntam por que você está fazendo aqui ainda na Europa? A Europa está falida, o Brasil é o lugar de voltar hoje, o país das oportunidades. Com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Brasil está ensinado mundial, o presidente europeu que tem experiência com o Moreira há cinco anos, o Brasil é a vitrine do mundo hoje atualmente. O censo do IBGE mostra que entre 2005 e 2010, 174 mil brasileiros voltaram ao país depois de viver e trabalhar no exterior. Para este economista, foram dois fatores que trouxeram os brasileiros de volta. Dois fenômenos, na realidade, a melhoria da economia brasileira, o aumento das oportunidades de emprego, o nível de emprego que hoje quase se caracteriza de plano emprego e a deterioração das condições lá fora. Então hoje a gente verifica não só um retorno de brasileiros como um afluxo de estrangeiros para o Brasil. O censo também mostrou que mais de 110 mil estrangeiros passaram a viver no Brasil entre 2005 e 2010. Com certeza a crise internacional e o desempenho econômico brasileiro tem sido uma explicação frequente desse fenômeno. O movimento de volta à terra natal também ocorreu dentro do país. Entre 2005 e 2010, mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros que tinham mudado de estado retornaram ao local de origem. Cearenses e gaúchos foram os que mais voltaram para casa. Igor conta que os amigos brasileiros que deixou na Espanha gostam de viver na Europa, mas também pensam em voltar. A Espanha é um país muito bom para viver, muito tranquilo, mas hoje o Brasil é o país de voltar. É o país da oportunidade ao Brasil hoje.